Como é que na conta é assim depositado? Cheque de 89 mil reais O saldo tá na conta da Michelle e Bolsonaro Fica presidente ou me deposita mais Por que você não responde a pergunta Boa, os 89 mil reais Sempre que tem pergunta Por que quando ou como é donde Porque tu depositaste Queiroz, queiroz, queiroz Ainda ontem foi depositado Foi 39 mil reais Que Bolsonaro Alô Tô ligando pra saber por que depositar Tanta grana na conta da sua mulher Porque queiroz foi mesmo você Tudo que se sonha Com queiroz se pode conseguir Porque tudo é assim É assim É assim É assim É assim 89 mil reais pra mim Vamos construir Um caixa, dois, melhor Caixa Não ter, não ter Não ter, não ter, não perdo pra responder Não ter, agora como defender Não ter Why, why É o extrato da semana Why, why Só responde pra mim O que que você foi fazendo Caixa, queiroz, laranjinha O que é que há Quem é que tá depositando Um queirozinho Foi depositado Por que Você vai ter que responder Você vai ter que responder Você vai ter que responder Você vai ter que responder